Eu vou embora porque eu tenho uma matéria pra publicar e nada vai me fazer mudar de ideia, nada! Não, senhora, senhora, não, por favor, por gentileza, não faça isso, não publique essa matéria. Uau, nossa, tá bom então, eu vou pensar. Obrigado. Sabe o que acontece, senhora? Se você publicar essa matéria, o hospital que já tá passando por dificuldade, meia essa crise da saúde, a gente corre o risco de fechar as portas. Mas não vai fechar, eu acabei, eu a... É ela sim, mamãe, é ela sim, é, sai daí do chão, puta velha. Olha aqui, eu lembrei, Debinha Lambi-Lambi, não era esse teu nome no Orkut? A senhora deve estar me confundindo. Então já virei muito esse olhinho azul aí. Mas eu nem tenho Orkut. Mas tem idade pra ter, né? Sério? Tem carne, osso e pelos. Eu só tô vendo pelanca. Os pelos são pra cobrir a pelanca, né? Porque eu tô realmente, eu tô acabadona, eu... Nossa, parece dedo. É, quando ficou muito tempo na água, eu tô assim mesmo. E lá então, na Lady Gaga, de tanto... De tanto o quê? Da, 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 da... É, realmente você deu uma acabada, hein? Você achou que eu dei acabada? É, acabada vai ficar só a carreira, tá bom? Se você publicar essa historinha toda aí. Impossível. Porque você nem tem foto minha, isso faz muito tempo. Quem que não tem foto? Realmente eu não tenho. Porque eu perdi o celular na hora que estávamos transando. Mas eu tenho vídeos em close e em zoom. Mas naquela época o filme ainda era em fita cassete? E eu tenho, só faltava o cacete, né? Porque éramos nós duas, se banhando de banheira de espuma. Tu lembra? Pelo amor de Deus, não publica nada, não fala nada. Porque eu tenho carreira, tenho marido, tenho filho. Ah, agora vai meter que é em sapatão. A gente nadava na banheira do Gugu. Olha... É, tem cuivo de Lara falando. Vai, pega o sabonete. Mas isso também ficou lá atrás. Lá atrás era onde você pedia pra eu ficar. Eu falava Débora, você falava Lung, Lung. Eita, cara! Eita, cara! Eita, olha de conchinha atrás dela, de conchinha. Pelo amor de Deus, eu te imploro. Não publica nada, tá? Eu não vou publicar matéria, você não publica foto nenhuma. E não mostra pra ninguém nada disso. É, eu posso não mostrar pra ninguém. Mas realmente esquecer do nosso passado, Débora. Pra mim é muito difícil. Eu guardo você na minha mucosa nasal. É o teu cheiro na minha entranha. Não publique. Tá bom. Ulceras, trombose, coqueluche, hipocondria. Sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. Flávio, então depois... É, eu marco junto. Nossa, sai sim. Até que enfim a bonita resolveu aparecer, né? Ela tava se escondendo por quê? Eu tava me escondendo, tá? Eu tava lá, eu tô cheio de zona coluna. Que eu tava me arrumando pra ir pra atacuruçar, um feriado. E aí depois eu fiquei lá, agachada lá na lavanderia. Ué, mas que agachada lá, por que eu falei, eu só sei limpado lá? E quem disse que eu tava limpando? Ué, tá facinando, tá fazendo o quê? Tá, resumindo. Você saiu, deixou todo mundo aqui com a batata quente na mão. Nossa, mas quem disse que minha batata não tava quente lá na lavanderia? Nossa, batatão era... É, era batata... Aí foi no rabanete. Mas é isso, gente, o importante é que a máquina voltou a funcionar, né? Como? Eu falei com o Rodinei da técnica. E o que ele fez? Aí ele falou assim, é que é uma máquina minha? Aí eu falei, não, por certo é essa mesmo. Bom, o importante é que o jaleco tá limpo e seco. Ah, moça da entrevista. Já acabou há muito tempo. Acabou. Nossa, eu perdi um tempo. Olha, eu fui pro vestiário, eu fiquei me depilando com pinça. Tô toda pipocada. Tô toda pipocada.